Bem, povo abençoado, agora já é quase 10 horas, provavelmente, nós estamos falando 16, 17 minutos para as 10 da manhã, agora, a razão pela qual eu venho até vocês, povo abençoado, globalmente sintonizados, eu vejo que todas as nações estão sintonizadas, eu venho para relembrar vocês daquela tremenda conversa que o Senhor teve comigo ontem, a conversa e a visão na qual Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, Ele me mostrou o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias, e em tudo que você fizer, você precisa estar acordado para entender a gravidade daquela conversa, povo abençoado, de que o Messias está vindo e é urgente, e vocês sabem muito bem que a Bíblia diz que Ele vem em uma hora quando você menos espera, a iminência da vinda do Messias, o motivo, o objetivo é para mudar as suas vidas como você vive aqui, é para mudar a sua conduta, a sua conduta moral, a sua justiça, você se torna mais justo, mais santo, você leva a tua salvação mais seriamente, esta é a razão pela qual o Deus Todo-Poderoso está constantemente falando comigo a respeito da vinda do Messias, isto é para mudar a sua conduta sobre esta terra, enquanto você aguarda aquele dia, aquele dia irreversível, aquele dia que será totalmente irremediável, e quando aquele dia acontecer, será totalmente irrecuperável, irreversível, terá acontecido e então os santos eleitos terão sido levados para a glória, então a razão pela qual eu estou ligando nesta manhã, eu estou ligando para relembrar vocês daquela tremenda conversa que Deus Pai teve comigo ontem, quando ele me mostrou a vinda do Messias, agora eu tenho um conhecimento maior, porque toda a expansão, toda, total, todos os céus acima da terra, estarão totalmente cobertos pela enorme glória do Senhor, a glória do Messias, toda a expansão acima da terra, total, total, estará coberta com o resplandor da enorme e temível glória do Messias, e onde ele estava, ele mesmo, estava iluminado mais como uma chama dentro daquela glória, uma linda chama, não sei como descrever esta chama, não é uma chama comum, mas é um tipo lindo de chama, como fogo, dentro daquela glória, e então eu vi aqueles que estavam dormindo em Cristo e santos, sendo levados no ponto da sua morte, eles adormeceram, foram levados, e aqueles que estavam vivos e santos foram trasladados, e eles subiram, não é a primeira vez que eu venho até vocês para dizer para vocês que eu vi os corpos gloriosos, eu vi a igreja entrar na nuvem e entrar na glória, vocês se lembram muito bem no ano de 2017, no dia 15 de janeiro de 2017, aquela visão quando o céu abriu e os degraus, a escada foi baixada, e eu os vi nos seus corpos gloriosos, com vestes gloriosos, e entraram, e eu descrevi os detalhes das vestes, e é por isso que vocês precisam entender, que na Bíblia, o Senhor estava falando com José e dizendo, a razão pela qual o Senhor deu o sonho duas vezes, é porque o céu decidiu, o céu finalmente fez uma determinação, que aquele evento tem que acontecer, e em breve, e é por isso que você vê esta constante e perpétua repetição, repetindo, me mostrando e falando a respeito da vinda do Messias, me mostrando a vinda do Messias, é para fazer com que vocês saibam que o céu já decidiu, uma decisão já foi feita e determinada no céu, de que o arrebatamento agora tem que acontecer, e em breve, e é por isso que em tudo que você fizer, esta deve ser a âncora da sua alma, toda sua vida tem que girar em torno desta tremenda e viva conversa, que geração abençoada, ontem vocês ouviram dos professores, que o espaço entre o livro de Malaquias e o novo testamento são 400 anos de total silêncio, Deus não falou, então que privilégio que Deus está falando, e falando a respeito do gran finale, a grande entrada, a entrada final da igreja na glória, você encontra hospitais em toda a terra, há tantos hospitais, eles estão tentando reparar o corpo humano, o vígado, os rins, o coração, as pernas, as feridas, tudo, o crânio, a mente, as fibroses, os sangramentos, e entretanto, na glória você vai ter um corpo glorioso e eterno, que não será suscetível, eles chamam impassível, impassibilidade do corpo, não é passível, não é sujeito às enfermidades, não estará sujeito ao pecado, não estará sujeito à morte, não será suscetível às cobiças, e nada que seja pecaminoso e único, então vale a pena, vale a pena que você se prepare em santidade, porque a Bíblia diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor, este é um investimento que vale a pena, o empreendimento que vale a pena, um trabalho que vai valer a pena, povo abençoado, então eu queria vir aqui para relembrar vocês, vocês têm que constantemente ancorar-se a si mesmos naquela visão fresca do próprio Deus Pai ontem, de que o Messias está vindo, e esta é a hora para se preparar, o propósito daquela conversa, é para que vocês possam mudar o seu comportamento, levar a tua salvação de cristianismo e santidade mais seriamente agora, o Messias está vindo, obrigado, obrigado. Tchau Tchau